Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. A Pro está passando aqui para ajudar vocês a identificar qual é a conta que precisa ser feita no momento da resolução de problemas. Como que a gente vai interpretar os problemas, tá bom? Então aqui tem algumas expressões, algumas estruturas básicas que ajudam a gente a saber de cara se é adição, se é subtração e assim por diante. Eu coloquei aqui algumas expressões. Ganhou, adicionou, achou, comprou. Então significa que eu estou acrescentando, eu estou adicionando. Vou dar um exemplo. Ana tinha 5 flores. Ganhou, também poderia ser adicionou, achou, comprou, mais 3, mais 4, mais 5. Você percebe que eu tinha um valor e aí acrescentou, veio mais a esse valor que eu tinha? Então a conta é demais. Nós também temos outro tipo de expressões, pessoal, que é assim, perdeu, vendeu, retirou, gastou e muitas outras. Esse tipo de expressão muda a nossa ideia. A ideia que vem à cabeça agora é que está sendo retirado, está perdendo, vai ter diminuição, ou seja, o valor que eu tinha vai cair, vai mudar, tá bom? Então vou dar um exemplo aqui. Eu tinha 23 conchas. Perdi, vendi, dei, retirei, estraguei 4. Quantas eu tenho agora? Então o que aconteceu aqui? Eu tinha um valor, só que por meio das expressões eu percebo que aconteceu o quê? Foi retirada, ou foi perdida, ou foi vendida, e aí esse valor vai diminuir, tá bom? Então aí você vai ter que fazer a conta de menos, é subtração. E depois nós vamos ter os problemas de multiplicação. Eles podem aparecer de duas formas. A primeira é quando a gente diz assim, Ana, organizou os seus livros, colocou 5 livros em 5 caixas. Então cada caixa tinha 5 livros, ela organizou assim. E aí, quanto que ela tinha o total? Ela tinha 25, por quê? 5 livros em 5 caixas é 5 vezes 5. Então é uma forma de aparecer o problema de multiplicação. Quando eu uso guardou, organizou, arrumou uma certa quantidade de coisas em algum lugar. E também vai quantidade sobre esse objeto. Então 5 caixas em 5 sacos, em 5 prateleiras, em 5 envelopes. Então eu vou organizar uma quantidade de coisas e também vai aparecer uma outra quantidade de objetos, tá bom? Pode ser que a gente ache na comparação. Ou seja, eu indico um valor, como o exemplo que a Pro colocou aqui, ó. Uma caixa tem 12 bombons. Quantos bombons eu terei se comprar 3 caixas? Então eu estou comparando. Eu tenho tanto. E se eu comprar tanto? Eu tenho uma. Já sei que tem 12. E se eu comprar 3? Quantas eu vou ter? Então aparece dessas duas formas. Ou por meio das expressões. Organizou, guardou, arrumou. E aí aparecem duas quantidades. Uma de coisas e uma referente aos lugares. Onde essas coisas vão ser guardadas. Ou por meio da comparação. Eu tenho um valor. Quanto eu terei? Se comprar 3. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.